Cubatão ganhou um centro de monitoramento que funciona no prédio da Guarda Municipal e opera 24 horas por dia. O prefeito Adhemar Oliveira destacou a qualidade dos equipamentos, a importância desse centro e o investimento que foi feito. Foram investidos inicialmente aproximadamente 18 milhões, mas nós teremos aí ao longo dos 5 anos aproximadamente mais 40 milhões, mas levando em consideração que todo o sistema de câmeras nós optamos por uma licitação e compra do que há de melhor e mais moderno. Por isso que após 5 anos nós faremos compras novas, porque a tecnologia avança na nossa realidade muito grande. E hoje é uma satisfação enorme, né? Uma cidade que está saindo ali do eixo de cidade pequena para a cidade média a grande porte. Já o Major Hoffman, subcomandante do 21º Batalhão da Polícia Militar e o comandante da Guarda Municipal de Cubatão, Júnior Lopes, destacaram a importância das câmeras na agilidade e eficiência no combate ao crime. As câmeras hoje em dia são uma excelente ferramenta no combate ao crime. As câmeras proporcionam consciência situacional, possibilitando ao policial uma vantagem. Muito importante, porque nos auxilia até mesmo na chegada de algum sinal, algum alerta em alguma escola ou algum próprio público. os nossos agentes conseguem enxergar o local com muito mais riqueza de informações. Com isso a gente consegue tratar aquela ocorrência anteriormente e já pensar, chegando no local, já pensando e já agindo como se deve fazer para trazer melhor qualidade e prevenção para aquele momento de insegurança. Esse centro foi construído por meio de uma parceria público-privada celebrada entre a Prefeitura Municipal de Cubatão e a CESARE, representada no evento pelo gerente de tecnologia Jânio Júnior. É uma operação muito importante para ajudar a cidade. Cubatão não tem, como a gente viu. A CESARE entrou com essa parceria público-privada para poder contribuir com as câmeras, com o monitoramento e a gente teve sucesso nessa implementação. Por outro lado, o vereador Afonsinho celebrou o número de câmeras e o ganho para a população. Saber que vai ter 230 câmeras trabalhando, funcionando, 24 horas por dia, monitorando, isso é muito importante para a população. Então, parabenizo o prefeito, a administração, por essa iniciativa. A CESARE... A CESARE... A CESARE... Legenda Adriana Zanotto